Ele comentou uma roupa? Eu vou trazer alguns temas, eu vou batendo bastante nessa tecla porque eu vejo que é um ciclo que a turma nunca aprende Ah, você não vai falar nada sobre a roupa dele? Ah, não vou aqui sim, pelo amor de Deus, né? Então tá Nunca aprende A turma sempre dá corda A turma vai lá, compartilha Porque temos um inimigo em comum Essa é a lógica, né? Temos um inimigo em comum Aí as pessoas dão engajamento E nesse mundo das redes sociais Os likes Tá preocupado O impacto com o tweet do Kim Kataguete 319 mil visualizações Ih, olha lá, ele viu isso aqui e se preocupou 319 mil visualizações Nesse Nesse tweet dele falando que não há a menor condição do bolsonarismo liderar a oposição Alguma, o que todo mundo sabe que é O que é óbvio Isso é autoridade É autoridade Cara, é o deputado mais Popular da internet Ele não é, só dar um exemplo Ele é o deputado mais Popular da internet É o deputado mais popular do YouTube Olha só Kim Paim Você é um cara que dá muita atenção pro YouTube Que você sabe que é a rede que forma o melhor Engajamento de todos Tá E sim Ele é disparado O maior deputado Em engajamento Em views no YouTube Lide com isso Você vai ter que lidar com isso E tipo Eu entendo Ele tá sentindo a percepção Ele não vai citar o YouTube, tá Quer dizer, eu acho que não vai Porque é bem desabonador pra ele Então vamos continuar Engajamento dele Então eu vou chamar Pra ir nesse programa Pra ir nesse aqui Pra ir naquilo outro Olha como ele tá em grande destaque Ele tá Vai ser até relator De uma CP Se tu duvidar Se depender do cara que tá aqui Ele mata nos peitos Vai falar que é dele Vai falar que foi ele que tirou a CP Do papel Se deixar Ele vai querer brilhar Aí Na primeira oportunidade Qual CP Vamos lá Não, ele tá dando um exemplo Não, não É assim É que ele tá É que existe chance do Kim pegar Por exemplo A relatoria da CP E do MST A do dia 8 Eu não acho que tem gente disputa não Mas A do MST sim Nossa, isso seria maravilhoso Pra direita Sim, é pra direita A direita ia ganhar muito com isso Na verdade Se você for falar com o agro mesmo O agro não vai querer que seja Ninguém além do Kim, né O agro sabe que se vai um Bolsonarista Tchongo Vai perder O ideal é ser o Kim mesmo Agora sim Kim Paim Te entendeu o negócio Kim Paim é baiano, não é? É Kim Paim O que você fez sobre a invasão De terra no teu estado? Porque o Kim O Kim Kataguiri E o grupo dele Foram lá nas invasões Lá na Bahia No teu estado Terra do PT Aliás Como é que são as relações Do teu pai Com o governo do PT E com o PT aí na Bahia Kim Paim Explica aí Explica Isso merecia um dossiê teu Hein, Kim Paim Como é que são essas relações Garotão? Agora Nós fomos lá Então assim O Kim Kataguiri Arthur Duval Toda a nossa A gente tem autoridade Pra tratar do tema Porque a gente foi em loco Arthur Duval O Sandro O Betteg O Faustino Eles foram em loco Ver as invasões no teu estado E quando você tava lá na Austrália Quer dizer Você tá aí na Austrália, né Usando um fundo de mentira Com uma biblioteca de mentira Sentado numa cadeira gamer Com uma gravata vinho Parece um puta de um bobão Eles foram lá em loco ver Porque eles são homem Eles não são covardes Eles são homem Homem, entendeu? Homem vai lá e se arrisca Você não é homem Você é um bundão Então aí, cara Então quem pode Tratar desse tema Com toda a categoria A gente foi em loco As invasões É muito diferente Vamos lá Porque o cara tava Todo mundo lutando Por que o PT Mas na primeira oportunidade De comentar sobre a direita Os áudios do ajudante De ordens de Bolsonaro Que revelam A tentativa de golpe São gravíssimos Bolsonaro, assim como o PT Nos apequenou Como um país democrático E fragilizou Nossas instituições Repito Não há a menor condição Do bolsonarismo Liderar oposição nenhuma O cara que tava unido Com o PT Batendo foto Repara uma coisa Que esse cara fala Ele lê o tweet do Kim Ele não vai fazer Nenhuma reflexão Sobre o tweet do Kim Porque assim Tenta refutar os pontos ali Os áudios do Bolsonaro Referam a tentativa de golpe São gravíssimos Sim, e a tentativa de golpe Que rolou ano passado O Kim Pai Você não vai tentar questionar? Questione isso Porque assim É muito complicado Se tem uma direita Que vai ser liderada Por alguém Que tentou um golpe De estado E tentou repetir Das vezes Você não vai questionar? Não, é mentira O que o Kim falou aqui Fala que o Kim Kataguini Mentiu, meu Fala aí É só falar Mentiu por isso Isso e aquilo Tá Ou não Não vai falar Assim como o PT E aí nos apequenou Como O Bolsonaro nos apequenou O Brasil virou uma piada mesmo O Bolsonaro elegeu o Lula Essa é a real Vamos lá Com José Guimarães Glaze Hoffman Toma do PSOL Esse cara quer falar de oposição Sim Sim As pessoas tem memória fraca Eu vou te falar um negócio assim Esse cara realmente Eu vou repetir todas as vezes Vou te falar Pessoas que fizeram o L Quando foi colocado o Aras E os bolsonistas Incluindo você Apoiaram Vocês fizeram o L Quando colocaram o Castro Nunes lá Vocês fizeram o L Quando colocaram o Mendonça Vocês fizeram o L Quando vocês acabaram com a CPI Da Lava Toga Vocês fizeram o L Quando vocês ficaram igual umas mocinhas Enquanto o STF tirava o COAF Do Ministério da Justiça Vocês fizeram o L Quando derrubaram o projeto Pacote Anticrime do Moro Com ajuda Vamos falar a verdade Com ajuda do próprio governo Vocês fizeram o L Quando votaram a favor De aumentar as verbas de publicidade De empresas estatais Na gestão do Lula Pro Lula torrar a verba de estatal Com publicidade Vocês fizeram o L Vocês vivem de fazer Olha Quando votaram a PEC A PEC da impunidade Vocês fizeram o L E quando votaram Fundão Vocês fizeram o L Vocês viveram de fazer o L O Kim foi lá tirar uma foto Do impeachment Do Bolsonaro E pro impeachment Você tem que juntar todo mundo Agora meu querido amigo Na hora de votar junto Em coisas estruturais Pro país Que definiram a volta Do PT ao poder Você fez o L Aliás Só lembrando O Arthur Lira Tá Você foi garoto Propaganda do Arthur Lira Seria muito levião Eu perguntar Se você recebeu Algum dinheiro Pra fazer isso Não vou perguntar isso Mas o que eu posso Falar é Você fez campanha Pro Arthur Lira Sim Você e a turma aí Falaram que ia passar Um monte de coisa E o único que está passando Com o Arthur Lira É censura no rabo De todos nós Outra coisa O quem votou Pra colocar o mercadante No BNDES Foi Assim Quem não votou Quem votou Dudu Bolsonaro Carazanbele É Dudu Bolsonaro Teve que se explicar Lá na Jovem Pan Por que que fez isso Vamos lá Então tá aí Tá na máquina Ele bate no PT Ele não tá do nosso lado Ele bate no PT E o que que tem De pano de fundo Em torno de tudo isso 2024 Já tá aí MBL Sai a lançar Aqui em Cataguira E candidato A prefeito de São Paulo Sabe o que vai acontecer Se ele perder Nada 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 Ele vai continuar Sendo deputado O que que teria que acontecer O Kim ir embora Do Brasil Se esconder E o que que ele ganha Com isso O que que ele ganha Bom O MBL vai ter um termômetro Pra saber quantos votos Potenciais Eles possuem em São Paulo O Kim Gataguira Fica conhecido Vai a debates Roda Participa de vários podcasts Tem uma chapa Que horror isso Nossa Isso é absurdo O MBL tá assim Tá cometendo o crime De participar da democracia É isso Tipo Oh Eles não podem fazer isso Mas é bem ruim pra eles O Kim aparecer muito Imagina É esse o comentário dele Por que que ele não questiona O por que que o Kim Gataguira É um problema Porque você reparou Que tem um problema Assim Ele fica o tempo todo Nesses vídeos Denunciando Que nós estamos fazendo coisas Corretas Oh Eles estão indo Participar de uma eleição Veja só Tudo bem Mas por que que isso é um problema Por exemplo Hoje Tá Saiu em toda imprensa Que o Kim Gataguira Entrou no TCU Contra uma mentira Do Haddad De 7 bilhões de reais A última vez que o Kim Entrou no TCU Ele derrubou Um bi de penduricário E uma mata do judiciário Agora Faz um mês Junito Cadê a turma de vocês Fazendo isso Oh Kim Paim Você Kim Paim O Kim Paim Ficou desesperado Quando o Kataguiri Descobriu O documento Contra o Flávio Dino E na verdade Só tá tendo o CPI Do dia 8 Por causa desse documento Do Kim Kataguiri Verdade Então Vamos falar a verdade Você Assim Você se sente mal Porque o Kim Trabalha melhor do que vocês Bem melhor Eu entendo Que não tem uma maná Aqui lá De tweets Mas Trabalha melhor É o medo De mostrar Do pessoal Conhecer o Kim E ver a diferença É absurdo É um abismo De diferença Gente Entenda uma coisa Regra pra vida de vocês Todo impostor Tem medo do que é real Todo impostor Tem medo do que é real Se você tá me assistindo Tem muitos jovens Aí você tem um trabalho Sendo feito na tua faculdade Aí você tem um trabalho Em grupo E aí você é aquela pessoa Que tá fazendo a melhor parte Se tem um malandro Que quer só apresentar o trabalho E não fez muita coisa O malandro tem medo de você O malandro quer que você Esteja escondido O malandro Quer ocupar o espaço Da pessoa Que verdadeiramente faz algo E ele morre de medo Da comparação O malandro morre de medo Da comparação Isso aqui é medo Da comparação É pânico É tipo Nem saibam que é esse Kataguiri Por favor Ele é petista Viu Nem saibam Nunca ouçam falar dele Por favor Não vá atrás do conteúdo dele Cuidado Tem muita gente vendo ele É o medo da comparação Um cara que coitado Que é obrigado a fazer campanha Será pra Bibo Nunes Essa é a turma dele Então o cara que tem que fazer Essas campanhas Ele tem que Por favor Não vejam o Kim Kataguiri Não vejam nada disso Porque quando a pessoa olha É igual o mito da caverna Lá do Platão Quando você descobre O mundo lá fora Aí você não quer ficar na caverna Aí você descobre Só sombras Só sombras do que é direita Você vê lá As sombras é um coisa de peruca É o Bibo Nunes Fazendo piadas sobre Purgante É isso Vocês não são nada Vocês não entregam nada Vamos falar a verdade Vocês estiveram no poder Durante anos E vocês não fizeram nada de útil Nada Foi uma porcaria de governo A esquerda saiu maior Vamos lá É só uma coisa Não entrou ninguém mesmo Ninguém no clube Ah deixa eu fazer aqui Eu vou até Não não deu pau Assim a galera não dá valor No nosso trabalho Essa é uma outra verdade Galera Entrou um e dois no clube Vou sortear a revista Valete Entrou um e o dois Eu estou sorteando Ah não quer entrar Também não entra Vou ficar bem pistola com vocês Porque aliás A gente está investindo demais Aqui no canal Por conta das pessoas Estão entrando no clube Então entra A melhor coisa é conhecer o clube Os relatórios que a gente está soltando São sensacionais E mais Se entrar cinco pessoas Sabe o que eu vou fazer? Junito Você vai ter que fazer Você traz o arquivo da revista aqui A gente só vai passar pelo alto A revista desse mês Para ver o conteúdo O Abel falou que nós somos Isentões de merda Olha só Perigoso O cara mandou a real Sabe quem não é isentão de merda? É o delegado Caveira Ele dá tiro Vamos lá Onde ele pode dar Palanque E favorecer Estou sem áudio de novo Seus próprios aliados Doi Epa Você está mexendo o fio aí, Renan? Não estou mexendo em nada, cara Eu só estou sentado aqui E não Tenho quase certeza que você está O Japa tem que começar a abrir os olhos Um belo comentário Oi, oi, oi Claramente tem um mau contato MBL Ouviu? Deixa eu ver Fala Agora estou ouvindo Mas ele está com mau contato Nossa, destruí meu teclado aqui, Renan Pessoal, faltam 1.200 pessoas Para a gente ultrapassar o Arthur Vamos dando todo mundo like na live Para a gente ultrapassar Eu não posso perder para o Arthur Na boa Não, está chegando Estamos em 4.140 Isso Vamos, galera Faltam 1.200 Ah, entrou no clube também Entrou no clube Vamos entrar no clube Agora começou Começou Vamos lá Chegou A galera, mano Vamos voltar para o react Vamos voltar para o react Vamos voltar para o react A gente está juntando as tropas aqui Para enfrentar o Arthur Palanque E favorecer Os seus próprios aliados Do MBL Saiu elegendo nenhum mundo de prefeito Ah, que bom Vamos tentar, né Quem sabe Dois, três prefeitos Na cidade de São Paulo Meu Deus do céu Tem mais poder que muito deputado federal Tá, agora um ponto que era importante Ele falou que prefeito tem muito mais poder que deputado federal Tem muita gente Eu não quero ver quem é prefeito Porque ele é mais importante como deputado Não, cara Não Assim, um deputado Um prefeito na maior capital do país Tem muito poder que deputado Tem muito mais poder Muito, muito, muito E o prefeito de São Paulo Ele, assim, vamos lá Existe o presidente da república Em termos de poder executivo O segundo na cadeia É o governador do estado de São Paulo O terceiro na cadeia Pode estar aí entre o governador de Minas E o prefeito de São Paulo Não só em receita Mas também em representatividade Na verdade, um prefeito de São Paulo Tem mais representatividade midiática Do que um governador de Minas, no caso Acho que dá pra cravar aqui O presidente da república Governador de São Paulo Prefeito de São Paulo Aí vai o governador do Rio Governador de Minas Prefeito do Rio Você vai misturando aí Mas todos os grandes grupos de imprensa Tirando a Globo A mesma Globo tem sede aqui Estão em São Paulo A maior parte do PIB está aqui Os grandes tomadores de decisão estão aqui Então é natural Pela relevância que você tem Você ganhar uma posição geral Muito poderosa Em termos políticos E mais O prefeito de São Paulo Lida com coisas mais prementes Do que o governador Então o governador Fica Por vezes o governador Fica escondido E o prefeito aparece mais O Dória Quando era prefeito de São Paulo Aparecia muito mais Do que o Alckmin Que era governador O Junito vai lembrar Ah, é verdade Entendeu? Então, se o Kim é prefeito Eu volto a repetir A palavra dele Toda vez que ele se opor Ao governo Lula É uma palavra muito forte Ele não vai ter medo nenhum De ser Oposição Continuar sendo oposição Ao governo Lula Não vai ter firula Não vai ter frescura Até porque o PT Aqui em São Paulo Vai ser oposição ferrenha Ao governo Kim Um governo Kim Aqui em São Paulo Na prefeitura Ele vai ter assim Ódio total e restrito Por parte do PT Então ele vai se posicionar Nacionalmente Ele vai adotar Políticas públicas Que vão pressionar O governo federal Isso Essa pressão Que ele gera É boa Porque gera comparação E a comparação Faz bem pra gente Falta mil e cem pessoas Pra passar o Arthur Galera, like na live Um monte de like na live Vai, continua A missão é essa, galera Passar o Arthur Vocês têm uma missão Vamos continuar E a turma vai indo A turma vai indo Ô, melhor eu não tô contra o PT, não Nesse momento Ele é um lado importante Assim Eu até Ele tá atônico Vou pegar até um exemplo aqui Que tava na minha cabeça Eu tava conversando Com um colega meu Ele tava falando assim Divergência Eu falei com ele Rapaz, divergência Eu tenho Samy Dana Samy Dana lá do pânico Samy não é candidato a nada Samy claramente Não faz parte De um grupo político Como algumas pessoas Que talvez hoje Não façam Mas no passado Já foram Assim, membro Oficial De um partido De militância Etc, tudo mais Quando você tem um Samy Dana Ele pensa uma coisa Eu penso outra E é do jogo Vida que segue Mas tem a galera Que tem um objetivo Tem uma maldade por trás Maldade Não é um perseguidor A gente tem maldade por trás Tá ali, né Olha O Kataguiri de besta Não tem nada Com certeza não Ele afirma que Até o momento Agora assim Vou falar uma coisa A gente tem que ver mérito Até nos idiotas Tem que procurar mérito Ele tá fazendo um discurso Assim, não tem nada De substancial Tipo assim O que é mal O que é mal Mas como a gente olha Se olhar os comentários Nem precisa mostrar Mas se olha os comentários Ali Um monte de tia escrevendo Bom dia Patriotas São umas pessoas Coitadas Que são reféns Desse tipo de discurso tosco Então resta ele falar Ah, o Kim é mal Ele não é do bem Cuidado com ele Tem maldade aí Que é muito O naipe Daquele Que é um trabalho Que o bolsaísmo Sempre soube fazer Que ele entendeu Quem era o próprio público E aí ele trabalha Dessa forma Bem contra mal Tô desconfiado Traiu o homem bom Fulano é do bem Deus tá com ele E aí vem com esse discursinho Assim, esse discursinho Não cola Por que a gente é mal? Por que a gente é Porque a gente quer Ir pra eleição? Porque a gente quer ir pra eleição Porque esses caras Querem chegar Não, porque assim Porque a gente quer chegar no poder E só querem o poder Você atesta se é absurdo Ou se é Vamos dizer assim Se é incorreto O que a gente tá falando Se a gente pensar A opção oposta Então assim A gente vai Monta um movimento político E aí nós lutamos Para o tempo todo Ter o menor poder possível Então o MBL vai participar Das eleições Para perder Ou melhor Ele nem participa Das eleições Para ele sempre estar O mais distante possível Do poder Logo o MBL Enquanto movimento político Ele é o mais ineficaz possível De acordo com o Kim Paim É isso que nós temos que fazer Não porque o Kim Paim Tá preocupado com alguma coisa Ele simplesmente tem medo da gente Portanto O que ele quer denunciar É o fato da gente Querer exercer melhor Aquilo que nós nascemos Para exercer Ora Nós somos um movimento político Isso é um movimento político Para levar à frente O seu ideário Você precisa de poder político Por isso você participa De eleições Coisa que nós não fazemos É tipo dar golpe de estado Tentar dar golpe de estado Iludir o próprio público Para dar golpe de estado Tomar dinheiro do próprio público Para dar golpe de estado Vender coisa que não entrega Isso Isso é pilantragem Isso é malandragem Sacou? Ficar fazendo essa Vamos falar a verdade Ficar fazendo esse trabalho emocional Dos mais sujos Ficar enganando as pessoas Isso nós não fazemos Quem faz isso É o bolsonarismo Mas acho que E assim Renan Isso aqui é um Discurso para o público dele Porque ele está perdendo Público para a gente Lógico Não é a gente Está perdendo público para ele Outra coisa que eu sempre Eu vou deixar um desafio Para o Kim Paim aqui Desafio claro Kim Paim que você é Fazedor de dossiê Se tem alguém que é do público Do Kim Paim Veja só o que eu estou falando Se ele acredita no que ele fala Por que ele não pega O que eles estão denunciando E leve como denúncia Para o Ministério Público Ora Ele confia no que ele está falando Ou não é, Juninho? Mas como é que eles vão fazer uma denúncia O Ministério Público O MBL é safado Porque eles querem concorrer a eleições Prendam os Ele estava lá fazendo um dossiê Sobre Ah, o MBL Foi lá para Foi para Montanhas Tatra Montanhas Tatra Não sei o que Então por favor Empacote tudo numa denúncia Chama um advogado Faça uma denúncia E leve para o MP Só que se não der nada Você vai ter que responder Para a denunciação caluniosa Será que ele faz? Por que ele não faz isso? Ou será que ele só quer botar Volto a falar Um fundo verde Uma cadeira engraçada Aí ele põe um colete Para fingir que ele sabe de algo Quando ele não sabe de porcaria nenhuma Nesse mesmo dossiê Acho que vamos parar de ver Está bom já de Kimpain Sim Ele atacou também o Pavinato E o André Guedes Ah, ele atacou? Pera O André Guedes É natural que ele ataque o André Guedes É porque o André Guedes está crescendo de novo Bastante Muito E assim, o André Guedes é um player muito importante no cenário político Quem não lembra dos zumbis de Brasília Isso influenciou muito Muito O André Guedes Muito É um dos poucos caras capazes de criar No nosso ambiente político Uma cultura pop Um conteúdo pop Interessante Inteligente E acessível É muito bom o conteúdo O André Guedes Eu volto a falar É uma daquelas pessoas fora de série Que surgem e são muito bons naquilo que fazem Eu equiparo ele no que ele faz Ao que o Kim faz na área dele Entendeu? São pessoas que são acima da média E é outro cara que também passou Todos esses últimos quatro anos aí penando Então óbvio que um Kim Paim vê Ele fica desesperado com o André Guedes Assim como ele fica desesperado com o Kataguiri Ele fica desesperado com a gente E ele Agora o Pavinata é interessante Porque eu sinto que o Pavinata cresceu demais O Pavinata foi do MIB O Pavinata foi meu amigo pessoal O Pavinata estudou comigo Não estamos com o Pavinata por diversas razões Enfim Pessoalmente tenho muitas reservas com ele E jogo que segue Vida que segue Não obstante O Pavinato sempre foi O Pavinato Não o Pavinato É Pavinato que você falou né Pavinato Pavinato Tiago Pavinato Ele sempre foi muito inteligente Ele sempre foi um performer Com um talento sensacional Pô Tô falando aqui com um amigo Que investiu Que ele tem que entrar na política Quatro vezes eu tentei fazer Agora pô Ele acertou a bola ali na panha E esses caras estão indignados Porque o Pavinato Não é bolsonarista O Pavinato não é Então eles estão assim Eles estão vendo Eles ai 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 Imagina quando eles descobrirem Que o Beraldo tá estourando Não Quando eles descobrirem Eles sabem que o Beraldo é do MBL Eu acho que eles não sabem Porque tem muito bolsonarista Deles Compartilhando o Beraldo Quando eles descobrirem Que o Beraldo é do MBL Vai ser Tem o debate do Beraldo com a Amanda Klein Vamos ver Vamos botar aí Porque assim É uma aula O debate com a Amanda Ó pessoal Saiu no SNN aqui Urgente Coronel Elcio Franco Secretário Executivo Do Ministério da Saúde Durante a gestão Pazuello Tratou sobre golpe de estado Com Ailton Barros Assessor especial Da presidência da república Cara É uma É por isso que eles tem que ficar Atacando a gente Eles acostumaram Era um modo de defesa Deles no governo Renan Santos Quando tinham alguma denúncia Contra eles Eles partiam pro ataque Não sei se você lembra Eles partiam pro ataque E eles não pararam Só que assim Ninguém mais liga Ninguém mais liga Vocês que estão assistindo De uma forma preguiçosa Como se vocês fossem Homer Simpson Tomando cerveja Não fazendo nada Façam uma coisa Que não vai dar Nenhum trabalho Ela é só um pouquinho Mais trabalhosa Do que dar o like Inscreva-se no canal Se vocês entram no canal A gente consegue projetar Isso pra muito mais gente A gente vai entrando Na cabeça das pessoas Convenceram as pessoas Fazer um discurso da direita E daqui a pouco Estamos aí com o presidente Portanto Um presidente de direita Que funcione neste Brasil Depende de você entrar No canal do Ember Magnífico